Temos novidade do FIFA, saíram novas cartinhas rapaziada, as cartinhas chamadas footballers ou então os boleiros tá, os boleiros chegaram no FIFA mas temos uma notícia triste, eles não chegaram no draft, pois é, pois é, fiquei triste também, eles estão lá pra você fazer o desafio de montagem de elenco se eu não me engano e lá você pode fazer e conseguir essas cartinhas mas não estão no draft, é uma pena mas vamos continuar caçando né e velho, vocês estão ligados que eu quero o homem né, o homem que eu falo é o nosso nosso monstro querido Ginola Fantasia, quem tá acompanhando o canal nas últimas semanas tá ligado, quem caiu de paraquedas, mano, você não tem ideia a guerra que tá pra conseguir esse homem aqui velho, o Ginola Fantasia, começamos com o Bergkamp e Cristiano Ronaldo e agora ó, era minha chance de tirar o Ginola Fantasia, ele não veio já, eita tristeza, temos aqui mano, só alguns atacantes, minha boca, vou pegar o Bebou, uma parada também que pode ter mudado é que é o seguinte, a EA atualizou agora sexta-feira o FIFA né, o Ultimate Team, botando essas novas cartinhas e tal, mesmo não ter vindo pro draft, talvez ela tenha passado aqui e tenha estragado o draft, ou não, ou não mexeu, mas esse início aqui é bem desanimador, o início tá fraco, já vai deixando o like aí, vamos ver se a gente consegue melhorar isso aqui e também se inscreva no canal pra dar aquela força né gente, sempre tem que se inscrever aí pra dar aquela força e a gente sempre conseguir mais inscritos. De Bruyne vem pra cá, o Kimmich, homem de De Bruyne. Cara, é o seguinte hein, time tá fraco, como eu falei pra vocês, tem que, isso Donnie, aí a gente gosta. Mais um zagueirinho, já temos o Nesta e agora, opa, opa, temos aqui um Hero Fantasia King que mudou de foto, ah, que a foto dele aqui fica mais próxima ó, entendi, deixa eu ver se todos são assim, eu acho que todos são assim, eu nunca tinha notado mano, acho que não hein, na real acho que não, acho que só o caso do King mesmo que ele fica maiorzão. Ó, toma, King gigante, vamos botar o King então, vai pro time, temos uma dupla de zaga ali forte mano, uma dupla lendária. E agora vamos de Arnold então, na lateral direita, na esquerda poderia vir um cara brabo também né, daí a gente teria uma linha defensiva boa. Foi mais ou menos, não sei se eu vou de Nuno Mendes ou Fran Garcia, vamos de Fran Garcia. E o goleiro, será que vem um goleiro bom? Chersney, vai ser você. Bom gente, precisa mudar aqui muita coisa ó, esses dois meio-campos centrais e os dois atacantes. Tá, apesar de ser Cristiano Ronaldo e Pogba, hoje em dia pro FIFA já não serve muita coisa as cartinhas deles aí não. Tá, tem outras cartas melhores, lendo vem pra cá. Opa, temos aqui o do Freese, ele joga de lateral e meio-campo. Já tem o Arnold lá né, seria interessante chover. É, vou botar ele no time mesmo, mas eu queria um lateral esquerdo. Pedir lateral esquerdo e mandou. Boa demais hein, aí Fran Garcia, vaza. Agora dois meio-campos centrais e eu não reclamo mais. Já veio o primeiro, mas é ruim, mas é ruim hein, Rosório. É melhor que a gente tem aqui pelo menos. Situação complicada, veio na catinha aqui pra tentar alegrar o povo, mas não vai alegrar nada. Cara, tem que começar a vir uns caras bons, pô. Tipo o Gulitão, o Ralandinho. Calma, vem Tote que a gente pega você. O homem que tem sempre salvado o nosso draft. Gulitão, ai com o Tote, é meu favorito. Eu amo esse homem bigodudo aí cara. Tá maluco, porque ele joga aqui e não tá escrito. Rafa é interessante, mas só joga de ponta. E temos o Walker aqui também, mas a gente já tá bem lá né. Vou até botar o Walker no time. Precisava de um atacante pelo menos né. Olha o Hazard. Eu tava caçando esse homem também. Vamos botar no time. Vai que o Ginola vem hoje hein. Vai que o Ginola vem hoje. Vem um fantasia que nunca aparece. Zanetti, Alisson. Hum, vai ter que ser o Zanettizinho hein. Joga de meio campo central. Acho que nossa meio campo central tá formada. Vai ser Gulit, vai ser Zanetti e De Bruyne. Mais um atacante, eu vou... Não, preciso de dois atacantes. Preciso de dois atacantes. Uh-oh, peraí, peraí. Esse Benzema também é bom pra caramba. Não joga no ataque não. Tem aqui o Messi, não joga de atacante. Esse Robertson lateral esquerdo obviamente. Até seria interessante ele. Tem o Kroos. Vamos pegar o Benzema. Peraí, vamos fazer um esquema aqui gente. Deixa o Benzema aqui. Preciso de um atacante pelo menos. A gente confia no Cristiano Ronaldo. Mas tem que vir um atacante, Doni aí. E com um ataque fraco não tá com nada, mano. Vai, última cara. Um atacante pelo menos. Hum. Não, Doni aí, não é assim. Não é assim. Ricardo Horta. Cara, o que eu posso fazer aqui gente? Só se eu usar o Gulit de atacante. Vai ter que ser isso. Gulit de atacante junto com o CR7. Vamos torcer pra funcionar. Vai ter que ser isso. Infelizmente, não teremos footballers. Os boleiros no draft, mano. Uma pena. Se alguém conseguir ir fazendo o SBC, o desafio de montar de além, comenta aí. Uma dessa eu faço. Até gravo um vídeo pra vocês. Eu estou com ideia de voltar aí pra gravar mais uns videozinhos de Team A Team. Como eu fazia no final do FIFA passado. Tipo, montando alguns times específicos. Os melhores de uma seleção. Os ganhadores de bola de ouro. Assim por diante. E aí seria um conteúdo interessante. Uma dessa a gente pega esses novos jogadores aí que saíram. A gente tem um meio campo interessante. A zaga tá interessante. O ataque tá fraco. Essa é a verdade. Né? Perto dos últimos drafts, acho que esse ataque tá fraco. E o Pelé não apareceu hoje, né? O que é triste. O Pelézinho sempre dá as caras aqui. Nem que seja só pra aparecer mesmo. Mas ele vem. Hoje ele não veio. Ó, os destaques estão aí. Agora vamos pro jogo. Opa, o cara tá... Ih, rapaz. Time embaçadíssimo. E esse atacante canadense é muito bom. A gente usou ele esses dias aí, velho. Dereidrogba. É o nome do... Ok. O cara desistiu. Será que ele não tava contente com o time dele? Mó timão. Rapaz, esse cara tá com o time ainda melhor, mano. Onde eu fui me meter? Mano, a gente vai ter que fazer um milagre aqui hoje. Não tá escrito. Nosso time não tá tão forte assim. Então o Golitão já vai entrar lá e vai ter que fazer uma dupla. Ó, ataque pesado, tá ligado? Não tem ninguém rápido. Até o Bear Camp, que é meio campo ofensivo, não é tão rápido. Então a gente vai ter essa dificuldade. E aí, o que eu vou fazer também, mano? Ó, vamos tirar o Pogba. Vai entrar o Zanetti aqui na Meiuca. Nossa, a Meiuca tá boa pelo menos. Mas mesmo assim, cara, não sei. Vamos ver o que vai rolar aqui. Vamos esperar uma boa partida de futebol. O cara tá com o Ronaldinho Zidane. Mano, uma penca de jogador bom. Boa, boa nestinha. Faz o gol. Uh, que isso, mano. Bateu de giradinha. Sem muito estresse. Nosso Camisa 11 abre pra cá. Fala dele. C37 de overall. Mano, eu juro. Se fosse um cara bom ali, não faria o gol. Às vezes o futebol tem disso. O cara com 77 virou. Fez o gol com monte de boas. Boa, King. Agora perdeu, né? Ai, vamos tomar. Defendeu. Meu goleiro. Esse é o meu goleiro. Escanteio pra eles. Tira daí, mano. Boa. Aí, ó. A gente não tem contra-ataque veloz, cara. É um grande... Nossa, não precisa sobrar a bola. Não precisa fazer a bola sobrar também, Doniê. Os caras já estão com o time forte. Meu Deus do céu. Boa. Fala do CR7 agora. Tocou mal, hein? Mandei tocar na frente. Ele tocou mal demais. Ó, o Ronaldinho bateu fraco. Ó, boa jogada do time. Caraca, De Bruyne na velocidade, gente. Ó, o De Bruyne. Que isso? O time que não é tão rápido até que tá rápido. De Bruyne. Boa jogada. Aí, ó. Ó o Cris. Vai, vai, vai. Ó o Berkham. Ah, que lentidão pra chutar uma bola, Berkham. Que gol perdido, gente. Boa. Golitão. 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 Uh, três. Três a zero. O time vai funcionando. Ó, que bolão do Arnold, mano. Ó o Berkham. Cruzou lá atrás. Meu Deus, quatro. O que foi isso? Golitão. O homem brilha. Não tem jeito. Ele nasceu pra brilhar aqui no canal. Respeita o Golitão. Nesse, tá jogando, tá anulando o Ronaldinho, mano. Nossa Senhora. Ó o Ronaldo. O Cristiano Ronaldo agora. Nossa, não tem habilidade, mano. Boa. Fala dele agora, ó. Quase brigou bem. Boa jogada do time, mano. O time tá jogando. Ah, isso só foi eu elogiar. Aí o Zanetti vai lá e entrega a paçoca de uma forma. Opa, meu amigo. Aí, meu amigo, navalhou aqui no controle, hein. O que foi isso? Aí, vamos tomar agora, hein. Boa, meu goleiro. Salvou. Ó o Benzema. Boa, Benzema. Tem um Golit. Golit. Foi pra driblar, não deu. Ó o De Bruyne lá atrás. Cancelo. Meu Deus do céu, pressão nossa demais. O cara não consegue respirar, mano. Boa. O Benzema jogando muita bola. Vai, Cris. Cris. Cruzou. Vai, que defesaça. Bora. Vai, Cris. Vai, Cris. Posiciona. Ah. Boa, roubamos. Boa bola. Adiantou demais. Vai, vai, vai. Vai, desiste não. Não deu. Ó o King. Tá jogando muito o King. Que isso? Vai, meu goleiro. Mano, ele causou problema e resolveu. Tá bom. Tá valendo. Vai conduzindo e tem opção. Benzema. Faltou. Faltou habilidade agora. Faltou velocidade também. Ó o Benzema. De fora da área. Pegou o goleiro. Escanteio. Mais forte lá. O King. Que isso? Foi bem o goleirão. Bom jogado. Golitão. Cruzou o De Bruyne. Nossa senhora. Jogou o tal do futebol agora o time, hein. 5x0. Agora a gente vai tomar. Ele armou bem aqui o contra-ataque. Perigoso. Quase, mano. Ô, Cris. Ó o Berkham. Tem o Benzema do outro lado. Cruzamento. Benzema. Faltou o quê, Benzema? Faltou o quê, Benzema? A gente já recupera, mano. Uma pressão. Bizarro. Olha o chute cruzado. Boteu o mapa. Ai. Ai. Boa. Salvou. Voltou. Perdeu. Mano, o nosso amigo tá tentando. Tá tentando fazer o dele. Mas tá difícil também, hein. Olha o Cris. Pegou o goleiro. Nossa, o goleiro deu um pulo muito estranho. Pãozinho de cabeça, gente. Ai. Tá viva aqui, hein. Deu um goleiro pra trás. O goleiro salvou. Como isso? Como que o goleiro salvou isso, mano? Olha o Arnold. Deixou no chão. Cruzou. O goleiro tá viva. Benzema de fora. O goleiro pega tudo, mano. Impressionante. E dá ali o nosso time. A gente não dá sossego. Ai. Olha isso, mano. A gente já recupera e vai. Benzema. Deu uma girada. Boa jogada do Benzema. Pegou, mano. Como que pegou, velho? Escanteia. Bola tá viva. De baixa. O goleiro pega tudo, mano. O cara conseguiu escapar agora. Mas já perdeu a bola. Boa jogada de novo. Cristiano. Mano, o que esse jogo era pra estar uns 10x0? Não tá escrito, velho. Que coisa de maluco. Acabou-se, gente. Acabou-se. Uma pena que só foi 5x0. Deixa eu ver quantos chutes eu dei no gol. 19. O cara chutou bastante até 11. Mas, cara, no jogo, o que a gente viu foi um amasso do nosso time. E se não fosse o goleiro dele, teria sido mais, hein. 10x0, 8x0, tranquilo. É isso. Uma pena que não tem os footballers no draft, gente. Se um dia a EA botar, às vezes acontece. É raro. Mas às vezes a EA bota no draft as cartinhas que ela faz lá pro SBC. Aconteceu algumas vezes. Acho que nesse FIFA, eu não lembro se aconteceu. Mas no FIFA passado, acho que aconteceu. No retrasado, aconteceu. Vamos torcer. Se eles aparecerem um dia, a gente caça eles com certeza. Tamo junto. E até o próximo vídeo.